Música 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 O que é isso? O Kunerere, O Kunerere, O Kunerere, O Kunerere, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. In Jesus' name. Father Lord, we come before you this day to worship you. A lot of things have been put through my hand, Lord. Father Lord, I ask you to bind any evil spirit around here, Father. Any queen of the coast around us, Father, destroy. Father Mandipo, one gemma queen of the coast, you bind them and throw them into the abyss. I'm kidding. What? Why do you have to hit her so hard? What is it? Can't you see this woman is a demon? How can she be answering her phone while we're praying? Mama, for heaven's sake, that could have been a business call. Oh, so a business call is more important than prayers? I never said so, mama. That is exactly what you're implying. Queen of the coast, that is what she is. I've been telling you, you're not about fighting. Mama, stop, mama. Stop calling her names. Oh, oh. Stop it, mama. Oh, skinny game, eh? Oh, every day she thinks she will start shedding tears. Why are you always doing this to me? Oi, Mona, we could wrap that matter. Sit down, let me tell you something. You see, people have caught the pay at dollar. Sit down. Anyway, you're my son now, so I must pray for you. Father, Lord, eh? On this stupid boy's head, I pray. Just protect him. Because I know that this woman is here to destroy him. Take away his riches and make him a poor man. Come, well, quality, baby. Where are you? God, you will not allow it. I send the Holy Ghost fire to destroy this girl. Destroy her and her bad behavior. Father, send her back into the... No, mommy. Mommy, I just can't stay in this marriage anymore. Not any longer, mommy. I'm definitely filing for a divorce. Adane. See, divorce is not as easy as you think. Do you think that divorce is a pride? Is that what you think? Have you forgotten that I've been on that road before? It's not that smooth. Hang it there. Please. No, 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 mommy. Please, I don't need your preachers right now. I've made my decisions and I'm taking it. I'm staying with that, okay? That woman is not important. Listen to your mother. You are the most important woman in Raymond's life. Raymond treats you like a queen. Aren't you lucky? Your father never treated me that way. But still, I ended the first marriage and came into this. It's not smooth. I don't want you on this part. I will not deceive you, my daughter. Hang it there, okay? See, just take water, sleep. I'll call you in the morning. Please, I'll call you early in the morning, okay? Thank you, darling. Bye, mommy. Bye. Preacher. Good morning, mama. Mama, I've made your breakfast. So when you're hungry, just go in there and dish the food yourself, okay? Oh, what did you prepare for breakfast? Oh, I made you a very nice, spicy vegetable sauce with fried plantain and omelette on the side. It was very, very, very nice. But soon, um, um. Did you go to that? It's your, um. Well, let me even start from last night. Last night, you gave me fried rice with fried chicken. Now, this morning, you're giving me fried plantain with fried egg. How many times have I told you that all these fried, fried, oily things are not good for me? I have advised and begged you times without number to give me fufu in the morning as breakfast. If there's no fufu, I am talking and you're looking at your watch. In other words, I'm delaying you. Anyway, if there's no fufu, give me yam. Pounded yam. In case there's no pounded yam, I can manage, carry. Provided it comes with good Igbo soup like fufu oran, fufu ornubu, betaleaf soup, or nsalah soup, or even a greasy soup bagwala akawete. Eh? Not all these fufu things that you're keeping in here and asking me to eat. Mama, I'm sorry. Please, can you just manage that when I come back from work? I'll make you something nicer, please. It's not managed. Wait, wait, wait. I should manage food in my own son's house. Big man, for that matter. I should manage food. I don't blame you. It's my son that picked you from the streets and brought you here. That's why you have the gods to talk to me. If he hadn't picked you up, would you talk to a woman of my class? Of my caliber, you're walking out of me. This is a very dangerous laughter. Anytime I laugh like this, you know your life is in danger. I would stay hungry until my son comes back. But Ruka, have you noticed that management is quite angry with you based on your constabulates coming to the office? Is everything all right? Or are you having problems with Raymond? Come on, Jane. You know Raymond is almost perfect. He's the least person to have a problem with. You know that? Yeah. What is it? Jane, the truth is my mother-in-law has been around. And it's almost impossible to make her happy. I had to make her breakfast every morning. I had to make her lunch. I had to put it in her lunchbox. And you just get everything ready for her before I leave for work. And that takes time. Why is she like that with you? Or she has not gotten over the issue that Raymond found you on Instagram and got married to you. Why does she make your life miserable? I have no answer to that, baby. Yeah, we need to step out a little bit. You know, I'm expecting Raymond to come pick us up. But to see my mother-in-law, I'm giving up. Hey. Hey, Mr. Handsome. Oh, are you guys going my way? Hello, Raymond. I should be asking. Hoping, Jen. I should be asking if Mr. Handsome is going my way. Why not Hoping? Let's find out. Let's go, honey. Honey, you can't believe what happened this morning. Mama is really a troublemaker, honestly. I know you warned me anyway. So I made her a very nice fry plant with omelette, very spicy one like she likes it. And then with some nice vegetable sauce. And in my little head, I thought I was going to impress her. But no. What did Mama do? She rejected it. She insisted on having a nice swallow for that morning. Oh, my God. She was in person. You see what I told you? I asked you to leave Mama alone and go to work. If she finds herself alone in the house, she'll definitely find something to eat. What did you do after she rejected it? Did you go look for food or a bath for her? No, I couldn't run away for work. I just had to and I'm planning to attend to her when I come back. That's it. She could stay hungry if she wants to. Do you even know how to make it? Because I know in the U.S. you guys don't eat such foods. I don't know how to make it. I don't know how to make it. Obrigado. 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 Maris, quem é? Eu gostei de ficar bem. Uma mulher não vai ser como a madame. Mas eles disseram, Oga, encontre essa mulher para Instagram. Eu sei o que fazer. Desde hoje, eu vou sair para salvar meu salário. Então, eu vou pegar transporte, ir para Instagram, encontrar essa mulher. Oga, me dá pra cá. Oga, oga. O que está acontecendo com a mamãe? Ela está bem? Eu vou pegar ela quando eu chegar. Mamãe. Mamãe. O que está acontecendo com a mamãe? Ela está bem? Eu vou pegar ela quando eu chegar lá. Mamãe. Mamãe, mamãe, eu quero te matar a mamãe? Por que você quer te matar? Amãe, porém, eu não matei nada. Não, nem uma copação de água. Mamãe, eu diria que eu pedi de um... e eu disse que você vai servir quando você está hungry. Mama, Ruka, minha esposa, pode ser qualquer coisa, mas ela não é uma lia. Eu não sou uma lia. Não, não é uma lia. Mas eu não me engano. Eu já estive em sua casa por seis meses agora. E o que eu vou comer todos os dias? Fri, Fri! Fri, 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 Fri. Você sabe que eu gostaria de comer o othala first thing in the morning. Eu não vou comer. Eu nunca vou comer. Se você não é um marido. Eu não vou falar com esse cara. Mama, o que você quer é Fufu. Ou o Apo, ou o Epa, ou o Gary. Ou o que você quer. Mama, get ready. I'm taking you out to some way you will eat all of this until you get bloated. Sim, é um... Se você quiser alô. Não vá para comer. Não vá para comer. Por que você quer dizer que você quer comer? Não vá para comer. Você quer dizer que ela não vá comer? Não vá para comer. Não vá. Não vá para comer. Você acha que você pode ter uma espécie de vida? Essa pessoa não é uma espécie de african. Ela perdeu. Se você não quer ter uma espécie de uma espécie de vida, ela não é aqui. Como você pode ter uma espécie de uma espécie de casa e você está falando de ir para casa? Que você pode ter uma espécie de uma espécie de um ano? Que você pode ter um espécie de um ano? Olha ela. É muito frio frio que tem que ter um espécie de vida. Isso é o que ela quer fazer para mim. Então, quando eu vou para a cidade, as pessoas falam, eu disse, eu disse, eu disse, Mãe, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso para mim? Por que você está fazendo isso para mim? Por que você está fazendo minha vida para mim? Minha vida? Eu sou o que você está fazendo sua vida, você está marcado por ela. Então, quando você está marcado, você está fazendo ela? Eu disse, eu estou feliz com essa mesma coisa. Não é só que você veio para minha casa. Eu estou muito feliz. Eu estou 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 feliz. Não me dá essa face. É isso porque ela disse? Ela disse isso para você ter essa situação. Não. Isso é sua casa. E ela é só uma visita. Não. 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 Você vive. É muito vaio. Eu estou feliz. Você está dizendo isso porque, desde breve tudo, seu夫 abiliro frio. Eu estou falando para você tentar... Eu estou planejando ter filhos e grandes filhos? E claro, eu espero que isso aconteça mais tarde. Claro! Ok, então então, no futuro, você vai ser uma mulher-in-la, certo? Eu não entendo essa questão. Por que não? Então, como você se sente se sua mulher-in-la turns around e desejar você? Você gostaria disso? Bem, eu sei que eu vou ser uma mulher-in-la. Eu sei isso. Vamos! Nós somos todos como anjos. É isso aí, Dando. Eu sei. Você está feito assim para um teu filho. É virar o teu filho. Você tem muito tempo que estávamos morxul. Vamos! Vamos fazer uma coisa. Estou preparado. Oala. 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 Ela está uns desplazando ovo. Ela sim. Ela está tudo. Ela está pulando ovo. Ela é muito boa! Ela está ameaçada e ela está ameaçada! Ela está ameaçada! Raman! Raman precisa de uma vez! Vamos lá! Ela está ameaçada! Mãe! Eu estou aqui! O que você quer dizer com eu? Ana! Eu pedi para te dizer um pouco de verdade! Então? Você vê... Essa é a sua esposa! Essa é a sua esposa! Ela não preparou! Ela deve ter ido lá! Deve ter ficado por algum lugar! Ou ela disse que o amigo dela fez! Mãe! Você é só que é difícil! Você está aqui com ela e foi com ela para a vizadeira! E você vi ela de volta com suas fontes de bata. Você pode pensar! O que você acha? O seguinte... Was not hidden inside the bag Of foodstuff Have you thought about that? She can't cook Okay, if she could How come for six weeks I've been here Asking for otala And she never prepared it And I think well now See You need a proper African wife Like that one I found with Genasa Beautiful friend That's what you need Someone that will cook the kind of food That will be good for your body That will be good for You know Some areas of your body And before you know it You will start giving me grandchildren Mama We have had this same conversation in the past And we're having it again Mama, see I love Ruka So much that I cannot trade her For one village One primitive local champion That you found for me in the village Mama I think it's better for you to start accepting Ruka As your daughter-in-law Best for you If not I am not ready to trade her my happiness For anything Mama, not even for your sake Well, I will not Accept her As her daughter-in-law My daughter-in-law My daughter-in-law is Chinasa I accept Chinasa As my daughter-in-law And that's fine Take a music for this soup I don't know what is it now Do you want to spit inside the soup Do you want to spit inside the soup? Dana, stop now You have my respect, Sabi I don't know what is wrong with you That you control yourself See this soup now I don't know what is wrong with you now Do you want me to leave this food for you? I don't care Did I leave this food for you? I don't care I don't care I don't care I'm not eating again Take your soup out here You better Mama Hey, Mumu See this soup now This soup is good But you mess everywhere Bia? So, Chinasa, is the noise of your face that I heard from the kitchen, eh? Eh, Chinasa, I'm asking you. It has come to the extent that you're not nice. I will not hear the noise from the kitchen, eh? I see that you're getting worse every day, Chinasa. You are getting really worse every day. Give one. Give one one. Mmm. Okay. Remember, my friend Nijele went to the town to prepare a place for you to come over. And you're here fighting like a fool. Nguacheren, no? I'm taking you. I'm taking you. I'm taking you. Mama! Ah! Don't be patient. Mama! Mama! Mama, it's okay, la. I can't tell one to express myself, baby. You will not kill me in this house. You will never kill me in this house. Instead of you to kill me, I'd rather kill you. Mama! Mama, Sio, they're the big person for hospital men and a mess. Allow me to express myself now. Hope! Your name is no longer Chinasa, yeah? You are now Otilaako and Honrako, yeah? That you cannot stay an inch even a second without releasing facts. Eh? Okay. You will come back and meet me in this house. You will come back and meet me in this house. I'm waiting for you. I'm not trying to confess! 四, three, so that you are. Why? What are you doing with this? What are you doing with this knife? Are you asking her? Did you ask her as if you don't know what could make Ela não sabe como ela veio assim. Talvez ela se fã de novo. O que você acha que você está fazendo? Você não está se preocupando com você? Oh, espera. Você está comendo. Você nunca muda. Qual o problema? Eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei quem está fazendo isso. Eu não sei quem está fazendo isso. Eu não sei quem está fazendo isso. Você está desgracando. Desgracem a nós. Desgracem. Você está desgracendo. Desgracem. Não importa. É, attention a você. Olha. Olha para você. Não, não. Não, não. Esta é dano. Não é aquilo. É isso é tes mãos? É isso é te fãs? Se você quer sinelar, vocês te fãs? Não. Se você é meu amigo, eu vou usar isso. Isso, não. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Mãe, você tem que parar essa atitude de sua vida. Você sabe que você vai ficar com marido muito mais tarde. E essa atitude de sua atitude, você tem que parar isso porque não vai ter isso de sua vida. Sim. Mãe, é isso seu anjo? É isso seu fã? Mãe, é isso seu fã, você tem que me sentir feliz. O que você faz isso de sua atitude 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 de sua atitude. Mãe, é isso seu anjo, por exemplo, você tem que ir embora. Chinasa, você sabe que você é usulente? Stop! O que é isso agora? Quem vai para ela? Por favor! Chinasa, você vê, você não faz isso para ninguém. Você faz isso para você. Você melhor respeitar você antes de você. Você não faz isso para ninguém, você faz isso para você. O que você está Yan Souls, não você tem que ire a atitude de seu atitude de sua atitude de sua atitude de sua atitude. O que eu estou dizendo para você? O que eu fã? Mãe, meuんだreço! Nú, você quer d triggers de resurrection para você? Não, espere, esse dia menos ela a noite. Não, estou dizendo que você é meu amigo. Isso não é só minha. Você tem que o negócio fazer uma torta? FãP correspondence. Por favor, não tome o seu filho! Não tome a sua mãe, não tome a minha mãe! Basta não tome a sua mãe! Não tome a minha mãe! Não tome a minha mãe! Não tome a minha mãe! A mãe é uma mãe! A mãe foi minha mãe! E, Raimond, eu esqueci de perguntar sobre a sua esposa Ruka. Como ela é? Ruka está lá. Eu me sinto por sua tolerância. A tolerância? Como? Bom, minha mãe veio para a casa e desde que minha mãe veio, minha mãe foi um problema para Ruka. Ela foi fazendo tudo em todo o mundo para frustrar a Ruka. E Ruka, em turn, está tentando fazer a sua esposa, mas ela não me engança. Ah, vamos, mas, Raimond, por que você deixou a mamães com você por tanto tempo? Por que? Você sabe como lutando ela lutou contra a sua esposa. E, meca, o que você me engança? Você sabe, depois de seis meses de esposa, o menos eu estava esperando por mamães. At least, por esse tempo, ela deveria ter come para aceitar Ruka como sua própria filha. Oh, bom. Eu não sei, mas eu acho que Ruka está fazendo tudo isso porque ela não quer mamães, você sabe... Você sabe que Ruka está fazendo tudo isso porque ela não quer dizer que todas as pessoas que você conhece em social, você sabe... Ela é o quê, ou ela é o quê, ou ela é o quê, ou ela é o quê. E, come on, mas, mas, as pessoas que você conhece em social, você conhece em social, que são bem-vindos, que são bem-vindos, que são bem-vindos. E, meca, o que é? Eu vou te dizer o verdade. Social media, agora, é uma das melhores innovations e invasions de nossa época. E você sabe isso. E, meca, o verdade é, eu vou te dizer isso. Mamães acredito que social media é uma esposa de um tipo de culto. E... Você está me enganando? Sim. Você sabe, com todas as coisas na internet, Muitas pessoas, e todas as pessoas... Oh, Deus! Come on! Todos esses hábitos expôs em seu corpo. Então mamães se sentir, qualquer coisa, como Facebook e Instagram, é uma grande culto. Você está me enganando agora? É isso, mamães para você. Come on! I feel like one thing she has failed to understand Is that God are those days when parents and Families get wise for their children Yes I mean Come on We live in this era where The Bible says He who finds a wife Finds a good thing And not only finds a good thing They obtain favor from God And live happily ever after You should be telling this to Mamao No, you should tell her yourself She's your mother You're scared of your friend's mother Not that I'm scared of how I don't know You're the married person here You're the married man here I'm not me Look And this one that she's home Wow And Mecca is suddenly a stammerer Because of my mother No, she's my friend I mean I don't have a problem with her I'm just saying that She needs to understand She is talking Why is your friend Because of Ofo No, no, no No, no No, no Yeah, she cooks well Yeah, but She has outgrown this era We'll have a stopover somewhere And buy Ruka Something beautiful It means something One or something delicious Yes, let's do that Because I feel for her Yeah, I'll do just that Hey, Mommy Come on, Mommy Come on, Mommy That was a very daring Bold step You told me to take Mommy Do you know I nearly got caught? Did she find out that you are not the one that cooked the O'Hasso? She's so smart I don't think she did But you know I was close to being caught But you know what She actually enjoyed everything And then after eating the meal She started her nagging again Oh, Ruka You should be making me this kind of soup Ruka You're not cooking no tara for me Ruka You're not doing this Oh, my God She's so annoying, Mommy Hi Don't worry I'll be there very soon To teach you all about our food You know I was teaching you this before You forgot everything When you went to study in America You forgot everything I know, Mommy Please, don't even put the whole blame on me Remember I told you to refresh my memory Just before my wedding I... But I got relaxed Because I know That your husband Was not complaining about it And besides Don't forget that That young man knows how to cook Virtually everything I'm sure that Is the stress of pounding up In the morning before going to work That is making his mother talk I know, Mommy Tell me about it You know what I just wish I saw all these challenges Before I got married I never saw this coming, Mommy It's so annoying It's so stressful Sweetheart Nobody says challenges Before going into marriage But what makes you a strong woman Is your strength That's why you are a virtuous woman Strong You're right, Mommy I know I know Thank you for always being there for me You are my role model I love you, Mommy Well, listen I will be there soon, okay But stop complaining about everything Stop calling me to complain about everything Be a strong woman like your mother for once And know how to do everything too There, you got it wrong, Mommy You got it all wrong I'm gonna keep calling you back to back And back to back We're in this together You know that You're all I've got Mommy You are all I have Okay, okay, okay I'm here I'm here I'll let you pick my call No problem I'll soon be there Be strong Just know that your mother loves you so much Okay Love you Love you too Love you, Mommy Bye, Mommy Hey, oh my gosh You are so tough Oh, Emmy Yeah I have not told you The new song Mama has been singing for some time now Let me just pull up this car somewhere Wow, this is serious This one is a long one Wow, are you serious? What is it right now? Well The new song Mama has been singing to my ears Is that I should go get the village girl she found for me and get married Don't laugh, don't laugh, Emika This is so funny She said the village girl can go very well That she can pound, pound, baby She can make fufu She can make... Are you kidding me right now? She didn't even stop it Mama said If I start eating all those native stuffs That I'll be able to give her grandchildren Wow This is serious Very serious You need to tell Mama Look, you need to tell Mama That this is honeymoon Period We are not in their generation anymore And anyway, you need to also tell your wife Ruka to refresh her cooking skill Exactly Yeah That's the key word She needs to do that But truth is Ruka knows how to do all these things as in she knew how to do them very very well before she left to school abroad Oh Okay Yes Now correct Niger people as in full breed She can always... I don't know I don't know Ros, Mama, Mama, Mama is just a serious problem Mama is impossible You know what? If she's becoming a problem, okay Why don't you tell her to get the spices? While she does the cooking? Ah Hey Mika Don't even go there Don't try that one That would be like opening a can of one Are you serious? Hey, Mama Mama will always find a thing to do Mama will always find something else to complain about No matter what Ha For me We have decided If she like Let her make all the noise in the world Me I have to enjoy my way for Bad boy Bad boy for life Move this car, guy Man I'm already moving Oh, Mama Look at all this Okay, just wait for this guy to just... Okay, alright They are always like that in the city Come on Oh, Mama I understand how some of these women can be They can be deep They want all this You know I remember one woman the other time Saying that The oil The red oil They had in their house Wasn't from their village Or wasn't You know From like a village So they can use it Are you serious? Yeah Life is not all about you See Oh, that's a nice one That's right That's a nice one It's a nice one Yeah Life is not all about you See What about this one? Cause you can't define the pacing from Daloo Take it with a man You Take it with a man Don't miss the закон Don't miss the king Of the king You Of the king E aí, olha quem está aqui! 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 E aí, olha quem está! E aí, olha quem está! E aí, olha quem está aqui! 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 Eu vou mostrar ela como ser loucados Eu vou ensinar ela a lua Eu vou ensinar ela a lua Eu vou ensinar ela a lua Eu vou ensinar ela Oh, come on, mami Eu só disse que não precisa de drama Please, não agora, ok? Please, só hold on Maybe quando ela vai, ela pode vir Please, mami Eu só disse que eu estava planejando você Então, por que você está falando agora? Não agora, mami, por que? Please, and that's my mother-in-law You're talking about, just in case you forgot Come in the same way too You mean you want to leave your blessed matrimonia home Because of one nagging woman That is frustrated in her own house? You can't do that Sit down there, that is your house No, mami I just told you, she's not a nagging woman She's my mother-in-law, ok? I will take care of this I will Keep quiet She doesn't deserve the word Mother It's your husband's Mother If she cannot accept you As her own daughter, the way I accepted the song She doesn't deserve to be called mother-in-law Is that real? After all, your husband loves you so much And your mother here loves you so much That is enough for you Not that nagging thing Sit down in that house Sit and possess your possession Is that clear? I heard you, mami See yada Let me tell you I came from marriage Marriage is never A bird of roses So sit down there And possess your possession In fact, I am coming to that house If your mother-in-law Is that clear? For that woman Tell her who your mother is Sit down there Don't complain again Just sit down there Sit tight Like your mother I know, mami It's taking me a while to figure out Thank you, my love You are my role model As always Bye-bye Is she mad? Hi I don't forget the woman Let me get there Sorry Ok Ok You can define a woman where you matter But what is inside her That's what will count You can define a woman where you matter É isso aí, gente? É isso aí, gente? Estou falando com você, você está olhando para o seu telefone? Por favor, não se sentar? Por favor, por favor, não se senta no dia 30 para o seu tempo? Antes de ver o tempo, você está comendo. Não, mami, é muito calor. Eu me fiz um pouco tempo, mami. Você já fez isso, é muito calor. Ela tem que chegou. Eu me fiz uma coisa que não há nada. Mas olha só se o que é muito calor. É muito calor? Aaaa! Mama! Ela está levantando sua casa. Aaaaa! Ela está levantando sua casa. Você já teve seus limites, mami! Agora, você vai vir aqui. Pelo ir à minha casa, e vou lá nato agora. Mãe, eu posso ver que você é o mesmo troublemaker. Você não mudou, até mesmo um pouco. Sit down e me deixa. Me deixa sair daqui. Me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. E o que mais? Me dá um pouco. Não dá um pouco de água. E um pouco de água. Não dá um pouco. Oh mama, oh... Não da mãe! Não. Nem eu disse! Não, não! Não, não. Não, não, não. Não, não, não! Não, não. Não, não. Mãe, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Pony, não, não. Você construiu a casa para mim. Não há abominamento. Não faça isso. Mami. Pony, não. Você colocou minhas coisas fora. Mami, vamos. Mami. Mami. Vamos! Don't me touch you, Mami. Just shut up for the application. Ay! Jesus! Mami. You, Raymond. You took my bags outside. I am bringing them back in. Here. Mami, we are starting. Mami, please stop. Come back, Mami. Raymond, just stop. Come on. Let's up. Let's up it. She can't come to my house and destroy my peace. O que é que é isso? O que é isso? Vamos! Vamos, gente! Ei! Madame! Você precisa saber O que nós estamos indo Você precisa saber O que nós estamos indo Você pode definir uma mulher O que você está indo Mas o que está dentro É o que você está indo Você pode definir uma mulher Você pode definir uma mulher Mas o que está dentro É o que acontece Eu preciso Nome 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 Oh 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 oh. I need someone... That will tell you how these things... Please baby. Please... Please let us bring her in darling. Honey. Honey. Stop asking me to forgive her. I will not do it. I mean never. Come on baby. Never say never. Please. Just do it for me sake. Do it for the love we share baby Please, just do it Remember that she is a mother She had in her womb for 9 months Please baby, please She nursed you, she breastfed you Please baby, just do it Let's not lose focus Remember she is here for her medicals Can we just stay focused until she is done with that Please Honey, it gets into my head Sometimes I wonder if she is truly my mother Because if she is my mother like she claimed Then my happiness should be her Outermost priority And that happiness comes from loving you But instead, she has chosen to destroy The only thing that gives me joy And that's you my wife I know baby You know there is something about older women I think she actually loves me as well Please baby You just have to understand her I am not complaining, I totally understand her And you have to do that as well Please Let's just focus on why she is here And when we are done with that We can deal with all these emotions Of ego and pride Please honey Whichever way I think she just have to go back to the village She could come in for the night Please baby Please, she is a mother Okay? Please? I'm sorry it's not possible Please baby Mama 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 Mama, I'm truly sorry, please. Come back inside, Mama, please. I apologize. I'm so sorry for everything that happened, Mama, please. Please forgive me, Mama. Everything is my fault, I know that. Mama, don't touch me, you witch. Mama, I'm sorry, please. Forgive me. I know I caused everything. I'm sorry, Mama. Please forgive Raymond. He's the son, Mama, please. Okay, Mama. Can you just come inside with something, please? You know, you are like my own mother. I am not your mother. I can never be like Florence. Okay. Can I get you water and food? They want to poison somebody. Match me. You cannot get me with Abili Ogonogo. Mama, I'm sorry. I'm sorry, Mama. You need to know, you need to know, you're more than what we like to. You can define a woman where you matter, but what is inside her, that's what you can. You can define a woman where you matter, but what is inside her, that's what you can. I want you. I want you, honey. Look at that. Ruka, Ruka, I really hate it when you refuse to listen to me. I told you I don't want that woman back in this house, yet you went behind me trying to bring her back in. The question is, why? And the question is, why don't you just stay away from my prayers with my mother-in-law? Okay, look at it now, Ramon. She wouldn't come inside the house, and she wouldn't go back to the village. She would choose to do anything whatsoever when they're stalemate. Let's talk. Exactly. That's what I'm saying. Mama is impossible. She's so impossible. That's my mother-in-law. You're impossible, mother-in-law. Impossible. I just hope your daughters won't be like her. Shut up. I need someone. I need someone. I'll tell you honestly. My son, how are you doing? How are you coping? Mama, I'm doing great. Just constantly being frustrated by the woman, the girl herself, my mother. My son. You know what mothers say? Then we can become troublesome as you age. Hmm? This age? Mama. Mama, truth be told, this has nothing to do with age. My mother has been like this since we were small. She fought with her co-wives. She fought with her sisters. Even the CW or the Christian women organization, she fights every day, everywhere. And you wouldn't believe it. She even fought with her own mother, Mama. So it's nothing new. My dear. See, let's forget about the past. She is your mother. No matter what, she's your mother. Okay? Let's look for a way to make her comfortable. Okay? To keep her. She's your mother. You can push her any other place. Just be patient with her. Take it easy. She will be fine. I don't know. I just want to ask about this new wife story. You will take in a new wife. I don't have to understand. When I'm over my dead body, Mama, I love Ruka so much. She means the world to me. She is everything I live for. Mama, I just can't tell. You see, I said it. That my own son that I know cannot do a deal like that. But you know, you mean what they say? When I'm over my head, I'm already frozen. I said to me, yes. You know? I'm happy when I'm at you. I know, sir. Mama, as we speak right now, newsflash. I just threw her out of my house for slapping my wife. Sorry, I mean, for slapping my gatekeeper. So she can live with her new wife on the street. You did what? You threw your mother out of your house. I'm back. Abomination. Don't do a thing like that. Mama, I don't know my mother here to here. I'll bring her back. I'll also go and look for her. Bring her back. No matter what she does, don't ever do this. She's your mother. Go and bring her back. You make her back. I like it. Mama, you know, I respect you so much. And I always want to do anything that you want, but my mother right now, I am so tired of her drama. She's a drama queen. So let her be on the street. For now, let her just be there. No, don't say that, please. Please, if you are this song that I know, follow me. Go and bring your mother back. Oh, Biko. Pichichikuna, Yogi, Do. I'm begging you, Biko. You know? Thank you. I'll call you back to know how you went. You know, go? Okay. Good luck. Oh. I hope you're doing well. How are you coping? How is everything around there? Yeah, mommy, I remember that you told me that wives can be replaced, yeah? That mothers cannot be replaced. That's exactly what you told me, mommy. See? I'm dealing with you. I want you to understand that a good woman makes her home. No matter what happens, you sustain your home. A bad woman destroys her home with her own hands. Oh? Just stay calm like your mother. If your husband and your mother comes back, try and make peace with them. Biko. There are two important people in your life. Sweetheart, make food. Make the best food you know how to make. Okay, just cook anything that is good. Go and present to her. Okay, mommy. I will definitely do that. I'm feeling so stressed already. I've been on business absolutely. Sorry, just okay, mother. Everything will be all right. Marriage is never a day of grace. It will be fine. Thank you, mommy. Okay, let me just see if I can convince her to come back inside again for the third time. I've tried. Okay, mother. I'm feeling so stressed. Oh, God, please save this marriage. I need someone that will tell you all these things for you to know. I need someone that will tell you all these things for you to know. I need someone that will tell you all these things for you to know. I need someone that will tell you all these things for you to know. I'm a bitch now. Leave me alone! Leave me alone! It's a great moment. Because I'm a man. I'm a man. Let's go inside now. I'm a bitch. 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 Mommy, please, let's go inside. You can't be outside by this time. Please, ma'am. Pack go inside anymore. I'm a bitch. Mommy, I'm happy to see you. Mama, remember you told me when I was young that you slapped me with your left arm, put me back, hold me mad. Ah! Mamãe, ok, you have slapped me. At least I have paid for it. But now let's go inside. Ahoy! I'm gonna let you inside. You're my little sister. I didn't know you were going to say that I'm going to say that. I'm going to say that. But what is inside her? That's what you can. You can define a woman where you met her. But what is inside her? Hello. Hi. My wonderful in-law. I said let me call and know how you're doing. How are you coping? I'm sorry for what happened yesterday with my daughter. How are you coping? How are you coping? Mmm. You just called to know how I am faring. Listen. I am not interested in listening to your voice. I am not missing your voice, okay? Hi, Ijele. You will never change. See, I just called to know how you're faring. Okay. Now maybe... But from the sound of your voice, it seems you're stressed now. You understand my stress? Are you sure you do? You didn't bring up your daughter in the proper way. No one else does she got married at this age. Eh? Agadu. I am not a child. Anyway. Listen. Hmm? I see mama. Ijele wan. I got married at the age of 16. And that's because I was properly brought up. I was what they call hot cake. Or like this carton that you left in my son's house. Yeah, I can't believe her. I can't believe her. Oh, Ijele. Ijele, I understand that you're still very angry. Eh? I am begging you. As a fellow woman. But eh... Agadu. Where is this early marriage thing coming about? I don't understand. Where is this coming from? Oh, you really want to know. Please don't ask me. See, I don't have time for you. Alright. All I need you to do is to come and carry away this carton from my house. Then, we can sit down and discuss. Ok? Ah, Ijele. Hey. I am here now. I am here. 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 Wait for me. Because I even called. Nonsense. Emeca, do not bother yourself. Once it has to do with Grant, he loves money too much. Hey, don't worry. Just go ahead and approve it. Eh, I will... No. Send the payment to him. I will... I will sign the BI tomorrow morning once I get to the office. Ok. I can sign it today. Just go ahead, go ahead. Just go ahead and pay you. Come on, my darling wife is here. I will talk to you soon. Ok? Come on, baby. We are in a fix. What again? I made a very nice spicy Ufa Kuo with white rice for my mom. And what did she say? She rejected it. She said she wants Afang soup this early morning. Good morning, baby. Today again. What are we gonna do? I told you, mama, it's impossible. Baby, the question is what are we gonna do, baby? It's too early for Afang soup. Baby, I got an idea. What? I'll use your joints. Go to the Jellies and get her Afang soup. Yeah. She wants Afang soup. Afang soup she gets. You have to. Come on, baby. Can I have an idea. You are you gonna get me? You have to. How are you going? 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 I'm going to have Afang soup this morning. as iniciais de Jesus de Jesus O que é isso? o que você quer dizer? o que você quer dizer? o que você quer dizer? Deus finalmente respondeu a nossa prensa! Deus finalmente respondeu a nossa prensa! Deus nunca respondeu a nossa prensa! Ijele, minha amiga ela chamou para que eu prepare a sua irmã para vir para a cidade 1 dia amanhã! vamos 입니다 não 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você pode pegar esse vídeo? Você vai ver Você é tão bonita Eu sei o que vai passar em sua mente. De qualquer forma, eu vou explicar isso de uma forma que você vai entender. Eu não sei o que você vai passar. Eu não sei o que você vai passar. O Kukui Bokalaka This is Chinasa Chinasa Inukone Chinasa Chinasa will be in charge from now on She will do all the cooking She will pound Fufu for me Nijinia anyone She will ensure we eat Good homemade food from now on Overall they fry 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 Nijinia since You understand what I'm saying Well honey Mommy has said it all That's mommy's new wife My daughter-in-law You're welcome Thank you sir Yes sir thank you Honey please do take your new house help To the boys' quarter No She shouldn't bother I will take her myself I don't trust riches around this house Chinasa Ma Nasasasasas Oh my name No She is a good one She is a good one She is a good one Yes Let's go to the room You are a good one You are a good one Carries like a lady Put it down and carry it like a lady That's it You are a good one 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 Damn Ah honey Has it really gotten to this point Mama had the balls Bringing another woman into my home No Sveni don't let that trouble you You know mama and her host Trust me She just got a new wife For our gateskeeper No baby And soon they will start bearing children No baby That was so daring of her No 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 She has gone quite extreme at this point Come on honey Don't let her break you at this point You are more than this You know your mother-in-law Right Come on Let it pass Give me that smile baby Come on That's my girl Let's see That's in salas soup We have not tasted anything like that in a long while And the way you pounded the yarn So soft and smooth Like a baby's buttocks O que é isso? 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 Agora que você tem passado em termos de cozinha eu quero que fique em alga. Não se preocupe. Minha mãe mora de trabalho early. Então quando alga ainda está lá, você vai fixar a cama. Se fixar a cama e alga está lá, você fixa alga. Eu entendi a cama. O que é isso? 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 O que é isso mesmo, bebê? Eu vou te mostrar o que você está fazendo. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu sei. Você está fazendo. Eu sei. Eu sei. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu sou. Você pode dividir o que você tem do Luz O que você tem Você pode dividir o que você tem do Luz Você tem Eu não quero ser seguro Help me! Help me! Find your hand! Open your gates! Oh, não! Oh, meu Deus! They go mess mess! Get off me! Help me! Help me! Mama! I don't know what to do! I don't know what to do! I don't know what to do! She cries like me! I don't know what to do! Oh, my God! Oh, my God! I don't know what to do! I don't know what to do! I don't know what to do! I not know what to do! Didn't know what to do! I don't know what to My son gets so angry! Look at her I advised you before you left this place I warned you But all my warnings and advice You never took it Now you have gone to the city Child Look at the girl I was expecting to come back with a lot of goodies for me She even promised me that she would make me proud She went there And was gushing And was vetting Same thing I told her about She went there and opened her annals And was farting like a fool Now you are back to square one This place for yourself And you are here With me Welcome home But listen Let me not see you We are near my things If you touch enough items in this house I will kill you My rice, my beans My yam My kitchen If you touch anyone I will slaughter you I will kill you Are you just touching me? Are you just touching me? Wanzuzu Shame upon yourself Not me Waka You are about to come and stay with me Please 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 Beast Just Do Ahhhh I'm gonna get back on my throat! Tchau, tchau. 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 Obrigado! Obrigado! Vamos! Ok! 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 Precious! Ok! 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 Oscar! I am so scared, I will cook you good food. Theziehen. In fact I am cooking in the kitchen. And very soon the soup would be ready. Noụ pteragia. Ok! Ok! Please! I am watching TV and you disturb me. Ok! Oyejihel why! Não se preocupe quando eu vou comer o que você está comendo quando é chata e a televisão que vocês estão juntos Eu falo caia, eu estou vindo à�eté Hey, o bom homem! O que? Tem que ser um bão Eu não vou fazer isso Eu não vou falar nada É um bão Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou tão desculpado que não gostei da comida que eu recebe para você. Mas eu te prometo que você vai ficar com essa comida Você vai ficar com a comida Você vai ficar com essa 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 comida Eu sei que nós não fizemos muito bem aqui Porque você parece muito cansado Então eu vou te permitir Para que nós possamos melhorar nós Você é o que estava cansado Ou não? Você é o que estava cansado Quando você levou seu corpo em meu filho Você vai ficar com essa comida Eu vou 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 ficar com essa comida Angel Florence Ah Você vai ficar com essa comida Você vai ficar com essa comida Eu vou ficar com essa comida Eu disse que a minha mãe Não, não, não Mas isso é o mesmo É a implicação da a minha mãe Eu vou ficar com essa comida Não, não, não 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 é uma mãe Eu vou ficar com essa comida Eu vou ficar com essa mulher Queen of the coast See her hair You think it's natural You think that thing is for a guy Your daughter is from the waters She's the queen of the coast You people can't kill me here You see what they are doing in this house My son and your daughter They are just testing themselves It's not marriage It's friendship Let me just warn you Better carry your daughter And get her out of my house And don't ever call the agent of the devil I keep saying that Maggie I want you to understand That I came in here well prepared for you I said it Yes You think I've learned everything you've been doing to my daughter I came in well prepared for you I am not like that I say You're in America I'm here 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 Wait wait I'm here in America Hey Hey Somebody bumping in photos in America You're gonna want it This photo Yes 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 I'm here I'm here I'm here I'll talk to you Yes I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here His eyes are looking for me Oh my God You're walking Come back here Come on I'm here Ei! 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 Hello! Raymando, não é amor? Raymando, che 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 che! Esse homem tem usado Mama, não! DonÂN TOUCH ME! Will not be ghost O que é amor? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Ainda, como se me diz, eu estou aqui para dizer que eu tenho uma espécie de emergência. Eu preciso saber a minha mãe em amor. Ada, eu conheço Ijele muito bem. Eu sei que onde ela está agora, ela está bem. Ainda me diga que ela não gostaria de escolher a nossa casa, porque ela não está feliz com a nós. A mãe, você está me dizendo tudo errado. Não é nada de escolher a casa ou nada, ela já foi feita por dois dias. Nós não somos os que nos conectamos, então eu estou me preocupada. Então, qual é a sua parte exatamente? A minha parte é que eu estou me preocupada. Believe me, honey, wherever my mom is right now, she is absolutely fine. Não, ela não. Por que você está me笑ando sobre isso? Ela é sério, ela quer saber onde ela está. Exatamente. Mom, não é como eu estou me笑ando sobre isso, mas eu sei que eu conheço a minha mãe como a minha espécie do meu pai. E believe me, honey, wherever my mom is, oh, ela está definitivamente fine. Em sua cabeça, ela está absolutamente fine. Você sabe o que? Eu acho que você está fazendo uma brincadeira sobre a situação toda, e eu não estou listo aqui e ouvir isso. Quando você está listo para encontrar minha mãe-in-law, você precisa de man-up e deixe-me saber, ok? Por agora, isso é isso. E essa foi a minha mãe. o meu casamento, não há nada mais marital de paz. Pura amor e unidade. Meu casamento me ama muito, muito mais do que eu posso tomar. E a boa notícia é que nós já celebramos a nossa 10 anos de casamento e a Bastery. Can você ver isso? Obrigado, obrigado, obrigado. Nós fizemos isso, e nós fizemos isso. Nós fizemos isso, nós fizemos isso. Nós fizemos isso, nós fizemos isso, nós fizemos isso. Nós fizemos isso, nós fizemos isso, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Sim, você pode. Amen? Você pode ser muito difícil, às vezes. Você não é sua mãe, ela é sua filha. Ela é sua filha, ela é sua amor. Ela é sua filha, ela é sua filha. Ela é sua filha, então você pode pôr ela, como a sua mente, seu espírito, quando você tratava outra pessoa, ela definitivamente não vai ter a cabeça. E a mulher, não vai nem encerrar a cabeça, porque eu sei que a gente não vai falar muito. Sim, exatamente. Não vai falar! Você vê, é que é o problema. É que é o problema. Você vai ver, ela vai até a cabeça e não vai acontecer. E é a verdade, a mouth, ela iria muito rápido, você sabe, você sabe, você sabe. A mão, a mão. Você sabe, é o que você está falando. Você precisa ouvir essa part. Você precisa ouvir essa part. Você sabe por favor. Ah, não é o problema, você precisa ouvir que ela tem que me lembrar como uma princesa. Você só fez isso, se você está fazendo isso, você não diz que isso, você não disse que você não disse que ela. Você não ataca ela. O que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. O que você quer dizer, o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é pensada. Eu me lembro de ter tempo que não era algo assim para mim, porque eu me lembro de ter chance de aprender muito sobre men, sobre tolerância, sobre endurance, e que é o que você chama de endurance. Quando você tem pessoas que estão no nervos, não o amor. Quando o amor obsesce você, você tem que ter tolerância, você tem que ter tolerância. Há uma grande diferença entre endurance e tolerância. Ok? Então eu tomo o amor de meu amor e que me deu a chance de construir meu coração, de construir meu coração, de construir meu espírito e construir minha casa também. Eu construí minha casa em paz, amor e unidade. Então, em vez de fazer isso a hell, eu fiz a terra para mim e a minha esposa. Eu fiquei muito feliz todos os anos. Ante Ruka, você sabe que ela finalmente voltou? Mãe! Mãe! My journey is today, the most beautiful woman, the most beautiful mother in love any woman que prays for. She is my love and she loves me way more than I can think of. So today, she is amazing and I love her. Who amando 하나? Pardon my curiosity, you know I am about to go into this day. So I need to do something, se não, não é tudo sobre isso. Como você disse, onde você come from? Se você perguntar a direção, você não vai ter seu jeito. Então, eu quero saber, você tem alguma coisa de ajuda ou dica para alguma coisa para algumas pessoas que estão indo para essa instituição? Não, você não está indo para isso. Você é o momento que é o tempo, e o tempo é bom para fazer coisas quando o tempo é certo. Mas o que eu tenho que dizer para vocês é que você não tem que dizer tudo que você vê, e você não tem que dizer tudo que você vê, e você não tem que ser capaz. Mas em março, você nunca, nunca sabe isso. Tem coisas que você tem que fazer quando você tem tempo com a parceira. Mas não importa como é que vai, só show amor, e amor ganha. Ok? Eu sou Ramon. Ramon? Você pode encontrar uma boa mulher, quando ama a pessoa faz Studies, que eu tenho queita para essa, a morals da free. E você tem a warto. Para isso que dica que vai, você tem que fazer. Meu nome é nossa lei, Mas você pode zerar a personita da weapon. Se aye Punkt era linda. é como caramos. Se acoláились com isso. Você pode zerar a personita da Loz. Always by my side It's got me for life Sim, were you going to give another option to your wife? Yes, I did Cause you can't divide the pacing from the loop Oh, yeah Oh, yeah Life is not all about you, see You can't divide the pacing from the loop You can't find a good wife anywhere Doesn't matter where you met her Doesn't matter what she do Just take it bit by bit, oh Life is not all about you, see You can't divide the pacing from the loop Life is not all about you, see You can't divide the pacing from the loop Just take it, oh Oh, yeah 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 Oh, yeah